Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes encrencados já nem mais tão encrencados assim né agora já tá tranquilo né aquela velha história né agora é só alegria bom que acontece é aos olhares mais atentos aí né que inclusive se se perceberam isso foram mais atentos do que eu porque eu só percebi isso agora né é eu tenho aí um ovo de Draco plástico eu comentei no episódio passado Ah se esse ovo de Draco plástico tá aí a beleza mandei vamos lá né já que ele tá aí não tem o que fazer mesmo né já aproveita e já usa galera eu sou obrigado a usar esse ovo de Draco Draco plástico porque a gente não tem acesso ao petróleo olha aí eu tô sem teleporte então se eu tô sem teleporte o provavelmente o asteroide tá aqui né se eu não me engano ele fica a 4 de distância do do planeta principal o asteroide 2 né ele deve ser esse aqui ó muito provavelmente tá duvido muito que seja um desses dois aqui tá então ele provavelmente é esse aqui é Marcelo mas por que então você vai ter que fazer o Draco porque eu preciso da porcaria do módulo é do módulo cartográfico para poder explorar aquela parte ali vamos dar uma olhada opa botão errado vamos dar uma olhada aqui a gente precisa aqui ó é preciso desse cara aqui ó módulo cartográfico e para fazer ele a gente vai precisar ir para o espaço com foguete normal e fazer aquela pesquisa com plástico tá então a gente tem que produzir o plástico com o Draco plástico não vai ter jeito cara não tem escapatória tá então preciso começar já pensar já nesse viver aqui né cada módulo cartográfico é uma tonelada né então o pior sabe que é o pior de tudo pior que tipo o Draco plástico ele consome é uma quantidade absurda ele consome de de deixa eu ver aqui ele consome 67% da Rangarvary ele consome 67% da Rangarvary ele manda para o espaço então você manter um viveiro de você gasta muita terra você manter um viveiro cheio de Draco plástico e a gente vai ser obrigado a fazer vai ter que fazer não vai ter pinote tá então deixa eu dar uma olhada aqui na na visão de calor aqui vou dar uma uma visualizada aqui antigamente opa antigamente a visar o alt-s ele tirava o o a conquista né você não conseguia mais fazer conquista eles removeram agora você pode dar esse zoom out no jogo sem perder as conquistas né as conquistas eu digo da Steam né ficava um xizinho aqui ó você clicava em resumo da colônia ficava um xiz aqui ó esse xiz aqui identifica que você usou alguma ferramenta do debug esse xizinho aqui ó é usou caixa de areia colocou algum item na tela fez movimentação de gases abriu a tela do debug já aparece um xizinho ali tá é tem um mod que que não deixa isso acontecer né mas acho que ele tá acho que ele foi descontinuado acho esse mod não tem mas eu acho que nem funciona mais bom vamos lá a bomba aqui tá tomando dano de sobreaquecimento essa bomba aqui nem usa mais eu olhei e não vi nada né vamos puxar aqui de novo deixa eu ver uma área legal aqui para fazer esse viveiro de Draco a hangarvary ela vai até 30 graus a hangarvary eu acho que é esse ponto aqui talvez seja um bom local esse ponto apesar que aqui embaixo aqui também tá bom né essa área aqui onde tá o viveiro ali dos dos pips ali parece interessante também aqui parece ser um bom lugar também mas o interessante é que agora a gente já pode controlar né qualquer área que a gente pode controlar fazendo a nossa sala de vapor só que para fazer a sala de vapor precisa do plástico para fazer a turbina né então a gente tá travado agora no plástico tá para a gente continuar evoluindo a gente precisa do plástico o asteroide 3 né esse aqui é o 3 tá sujisco aqui o asteroide que é asteroide radioativo ele não tem petróleo esse asteroide aqui ele não tem petróleo então é ir para lá agora a única coisa que eu vou conseguir vai ser é radiação né e para gente aqui agora o que importa mesmo é o petróleo acho que vou usar essa área aqui mesmo em tirar esses pipe daqui ou não eu e Marcelo tá difícil hein eu acho que essa área aqui tá interessante ó acho que essa área aqui tá interessante essa área aqui dá para a gente brincar nela assim né viverinho de Draco plástico vamos lá a gente vai precisar de hangarvary né né e basicamente isso hangarvary o espaço aí para ele né vou deixar dois de espaço aqui é que altura que eu vou fazer vou fazer um pouco mais para baixo acho que eu vou fazer aqui mas acho que aqui dá deixar dois de espaço aqui ó fazer já direto com o bloco de horta bloco de horta ele vai ficar aqui né a gente pode até trazer uns uns Drecos o Draco plástico já tem um aqui já e eu tenho um ovo ainda não tenho deixa eu ver aqui se eu tenho ovo de Draco plástico eu tenho um nascido já já poderia estar produzindo e ele vai morrer de fome se eu não alimentar ele logo ele já tá com sete mil calorias já tá ficando muito grande isso aqui Marcelo é só nove só aí só nove certo um um alto coletor no meio pode ser aqui assim tá bom abre aqui fiz errado né esse bloco sai e esse aqui vem para cá e esse cara aqui sai ele vem para cá porque aqui tem que ter a porta porta vai aqui fora a porta ainda tem que fazer o arloque né eu faço o arloque por dentro ou por fora se eu fizer aqui eu tenho que fazer ele por dentro fazer o arloque por dentro assim aqui e aqui pronto aí vou abrir aqui abrir aqui tirar essa área aqui boa é isso aqui que eu quero pelo menos por enquanto então vai ter um bloquinho dividido eu vou fazer dois viveiros né vou ter que produzir uma quantidade quantidade boa de plástico aqui da oitenta e um noventa e nove aqui ó tá noventa e nove aqui e aqui posso diminuir isso aqui né eles não eles comem bastante mas de qualquer maneira dois espaços aqui eu vou ter que usar para eu ter que usar para chamar os bichos né eu preciso eu não preciso de alimentador mas eu preciso da tosa e do eu vou aumentar isso aqui eu vou fazer no mesmo esquema do outro eu vou deixar esses aqui embaixo vou fazer no mesmo tamanho deixa só arrancar embaixo para eles comer né é e o resto tem que ser hidrogênio então vou fazer no mesmo esquema que eu faço o dos outros drex três de altura é vou fazer no mesmo esquema mas assim é da bom e aqui vai a porta e aí eu faço o arloque por dentro e aí depois eu vejo quanto faltou e completo basicamente isso né agora eu priorizo aqui a situação de tosa que pega três de tamanho né e do lado de lá eu coloco o beleza pet fazer dois né fazer um lado do outro pegar mais esse pedaço aqui e aí coloca uma porta aqui fazer assim pronto eles conseguem chegar lá consegue escavar tudo consegue abrir essa área e você parabéns muito bom Mauro você está sempre parabéns o Mauro não moro é diferenciado e puxa para cá aqui vai ainda um que que vai aqui isso aqui sai vai aqui uma torneirinha aí beleza vamos acelerar o jogo tá muito devagar isso aqui vamos aumentar essa prioridade só cai hidrogênio aqui para empurrar o oxigênio para baixo eu acho que eu coloquei para fazer o pãozinho né é eu coloquei para fazer pãozinho mas não precisa ser infinito não se começar a cair aí muita gente volta produzir pãozinho importante agora é começar a guardar esse trigo das neves aí é eu eu no episódio passado eu não comentei só depois que eu lembrei é a parte de dentro aqui de onde os duplicantes estavam é a pressão tava muito alto tava essa pressão aqui quatro e pouco então os duplicantes é o estresse tá alto assim porque tava estourando os tímpanos duplicantes pode ver que eu já fiz aqui o arloque aqui ó dos dois lados aqui ó então agora a pressão aqui dentro aqui eu acho que tá estabilizada né esqueci de comentar que eu foi o que eu fiz entre o episódio passado e esse logística aqui nós temos um problema né eu consigo colocar esse aqui mas nesse aqui tem que inverter isso aqui ó tirar esse aqui esse cara vem para cá e depois o ponto de soltura vem para cá esse cara vai ficar desse lado aqui porque eu eu não consigo pôr esse alto coletor aqui ó eu tenho também uma opção é da de alguém quem comentou né no episódio passado no episódio retrasado a respeito de colocar um alto coletor só eu posso também acho que trocar esses dois blocos aqui por duas portas abertas e se eu não me engano acho que o dreco passa por cima e pula e e o alto coletor conta né o alto coletor conta com o bloco vazado se eu não me engano acho que é possível fazer assim ó eu consigo pegar a parte superior e a parte inferior inteira porque esses dois blocos aqui vão passar a ser blocos de porta né consigo deixar assim ó porque ó se eu deixar aqui do jeito que tá eu não consigo pegar esse bloco e esses dois blocos ali do fundo ó então a ideia é por uma porta aqui outra porta ali aberta vamos ver se vai funcionar o meu filho você de novo Mauro você tá dando dor de cabeça em mano só tô só só memorizando aqui viu Mauro tô só memorizando aqui tá tranquilo aí beleza já posso fechar aqui então isso que tá aqui vai ficar por aqui mesmo e o restante é hidrogênio que vai entrar nessa tubulação aqui vai passar direto e vai morrer o hidrogênio aqui lembrando que a planta não pode passar de dois quilos de pressão né então se for usar alta pressão aí dentro aí não pode passar de 10 quilos Mauro ficou preso de novo agora passa direto aqui ó e aí eu consigo deixar um só né agradecer quem me lembrou aí que dá para pôr um só né senão não ia ter parado para pensar de novo planta aqui gente que não dá para plantar ainda já tá no esquema aqui né os blocos que vão descer a energia esse aqui pelo meio né igual tô fazendo eu vou ter que mudar aqui o esquema aqui que esse bloco aqui ficou muito mal posicionado né esse bloco aqui tá muito mal posicionado vamos consertar vamos consertar aí eu dou um pingo aqui de petróleo bruto tem não não tenho desde o episódio passado salmoura também cai bem aqui salmoura e tá não não e tá não é perigoso mas o petróleo a diferença dele é que ele né aguenta mais um pouquinho né ele vai até ele vai 10 vezes mais 10 vezes mais eu digo a quantidade de gramas agora eu removo esse cara daqui estação de beleza pet e um ponto de soltura se tirar um pouco desse desse gás está aqui dentro e talvez trocar aqui por uma porta também para passar o gás quanto ficou de tamanho só por curiosidade 88 acho que precisava de mais um de altura então né acho que eu a mediçãozinha aí meio meio falha né acho que é aqui ó acho que é assim 91 92 93 94 95 96 vai ficar um bloco a mais tá tira esse bloco aqui deixa essa vinha de saleira aí vamos ver pronto 96 aí agora o ponto de soltura tirar daqui de dentro aqui um pouco de oxigênio tem muito a bomba de gás aqui no meio mesmo deixa só dióxido de carbono lá né ela não vai sair aqui né tem 3 kg ali eu posso pôr tá vamos trazer os DRECO para cá que eu toso um já posso fazer a saída de alta pressão DRECO plástico venha eu vou reservar um aqui para DRECO plástico agora remover DRECO plástico incubar sub 10 se sair ovo de DRECO plástico já tá no esquema ali aí aqui é DRECO plástico e DRECO plástico eu coloquei sub 10 então tenho que laçar esse bicho aqui ó a laçada do Lucas brabo ó aí sim alguém já pega ele leva para lá e já vamos acertar essa fiação aqui eu tenho que tirar esse cara daqui e passar esse fio assim para eu poder conectar esse cara aqui e esses cara aqui vai 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 tá enrolando demais aí obrigado é isso que eu quero show agora vamos conectar o fio aqui para ligar a tosa aqui e aqui sub 10 sub 10 sub 10 construção bora 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 que eu quero tosar esse DRECO agora 150 kg de plástico faz três saída de alta pressão eu pesquisei a saída de alta pressão tô todo felizão aqui deixa eu ver saída de alta pressão tá pesquisada beleza vamos lá eu tinha alguma coisa para a tá tá vindo um update né tá vindo mais um update aí do jogo é vou ter novas novos traços né de duplicante esse ponto de soltura aqui ele é 9 DRECO e DRECO plástico aí aí tos o bicho libera esse plástico aí mano tô precisando 150 kg boa já posso fazer saída de alta pressão aleluia pronto já pega o fio já conecta aqui e bora aí beleza tá vindo aí né o novos traços de duplicante os traços do dos planetas vão voltar né dos asteroides olha aí a cley tá me ouvindo né falei esses dias atrás disso aí tô de olho em você em cley desmontar esse cara aqui já botar outra saída de alta pressão nesse ponto aqui que eu vou entrar com o hidrogênio aqui grande quantidade só tirar a maior parte desse oxigênio aqui tá aí fora os traços de duplicante os traços de mundo né que vão voltar que é mais que tem de novidade pois eu não consigo tirar essa porta daqui e colocar esse último eu vou fazer o seguinte vou desmontar aqui rapidinho eu vou entrar por aqui ah tá é poupar não colher né tem que por aqui para não colher desativar colheita aí que senão os duplicantes vão querer entrar aqui para colher agora sim planta aqui rápido eu já posso fechar pronto aí agora sim é perdi o raciocínio que eu tava aí beleza então vai vir mais um sensor eu acho que eu não tenho liberado aqui eu nem sei onde está ele tá na pesquisa para falar a verdade mas ele é um sensor de rádio Bolt Cadê ele aqui ó tá na proteção contra radiação aqui ó sensor de rádio Bolt né é assim eu não gosto muito de ficar falando sobre coisas que ainda estão no beta né no beta Brent mas dá para ter plantado por baixo aqui vacilei mas como é que eu posso esse bicho não era para estar aqui dentro não mano mas sei lá o sensor de rádio Bolt ele é bem inútil viu assim no meu ponto de vista atualmente sem parar para pensar e ficar fazendo né ficar vislumbrando que cara sensor de rádio Bolt eu achei bem inútil eu achei bem inútil sinceramente porque o que que aquele tem que tem que colocar mano ela tem que colocar sensores que identificam o que tá dentro dos aparelhos né é isso que ela tem que fazer tem que parar que esse negócio de ficar fazendo só sensor de cano sensor de tubo pô aí por exemplo por que custava colocar por exemplo um sensor de aqui ó o sensor de rádio Bolt que né ele vê o que que tá dentro aqui desse desse aparelho aqui ó que nem agora eu tenho sem rádio Bolt aqui ó aqui dentro rádio raios né eu tenho sem rádio raios aqui dentro custava nada pô né se não tivesse tiver uma quantidade X de rádio raios eu ligo eu ligo aqui e ele volta a produzir até ele ter 100 de novo quando tiver sem ele desliga mas não o sensor de rádio Bolt que que ele vai fazer ele vai ele vai ver o rádio Bolt que vai passar por cima dele né e conforme a quantidade rádio Bolt que que tiver lá dentro ele vai ele vai dar o sinal verdadeiro né ou falso se não tiver então sabe é meio inútil tipo atualmente no jogo você já consegue meio que fazer essa automação no jogo usando tempo né então esse sensor de rádio Bolt sei lá até eu até pesquisar ele aqui eu vou pôr para pesquisar e a gente já põe ele para funcionar aqui para vocês entenderem o que eu tô dizendo pode ser que eu esteja errado mas a princípio eu achei ele bem inútil no sensor de rádio Bolt que verifica o raio que tá passando por cima dele pô aí não né Clay ó já drenou quase tudo aqui eu vou dar um copicola acho que eu já posso remover a bomba que já né tem a merrequinha aqui de oxigênio aqui ó depois junta tudo em um bloco só e desaparece depois tirar esse aqui nessa bomba aqui já não vai mais fazer nada aqui tira também isso aqui e devolve meu plástico monta aqui devolve meu plástico Beleza vamos só pôr a ponte aqui para finalizar o processo quanto de hidrogênio já tenho acumulado é bastante hein que eu aumentei o sensor ali né 5 kg tá antes de fechar isso aqui é deu problema de pressão aqui eu já esperava por isso não tem problema vai começar a subir o hidrogênio aqui aí automaticamente esse material que tá aqui em cima vai ser empurrado para baixo né e a pressão vai voltar a subir aqui ela só precisa de 100 gramas né 100 gramas é o mínimo 150 gramas né 150 gramas ó aí já já começou a nascer de novo Beleza agora eu vou copiar essa área opiation e collection aqui ó limba é isso que eu quero eu vou trocar esses dois blocos aqui por uma porta se caso eu precisar descer ali eu vou trocar esses dois blocos aqui por uma porta quantidade já de hidrogênio aqui dentro já razoável né deixar ficar uns sei lá uns três quilos por bloco porque eu vou abrir essa parte aqui agora né chama de alguém construir isso aqui muito rápido aqui por baixo para não vazar o gás e tem um pouco de cloro aqui dentro hein caramba esse cloro será que vai me atrapalhar fazer a porta porta aqui se caso eles precisarem descer para fazer alguma coisa esse cloro aqui vai me atrapalhar mano deixa eu travar essa essa saída aqui na verdade vez de travar é melhor dar um pires né seu burro só para parar de soltar hidrogênio aqui para poder vislumbrar melhor esse troço e o outro ovo de dreco plástico tá em eu vou trazer alguns DRECOs para cá daqueles que estão lá dentro para eles já começar a aumentar a chance deles de botar ovo então vou trazer para cá DRECO também tem um aqui vai nascer um então vou pegar mais cinco sub-10 aqui mais cinco DRECOs será que deu para pegar cinco nem contei um dois três quatro cinco peguei seis tá bom ok só tem que tirar essa barrela daqui né ela vai me dar dor de cabeça fazer a limpa aqui eu não tenho nenhum lugar para despejar isso aqui eu acho a água tá vazando aqui ó tá vindo daqui desse cara eu vou fechar ele por enquanto depois eu depois eu mexo com ele vou isolar ele aqui depois eu só vou fazer aqui rapidinho aqui o sistema só vou fechar agora para ele parar de zoar meu meu sistema aqui ó aí não é na verdade ele não tá zoando vocês estão reparando o que tá acontecendo aqui mas aqui tá fazendo aquele glitch de troca de posição então o hidrogênio que tá aqui ele tá trocando de posição com o a água que tá passando por aqui ó então o hidrogênio tá saindo por isso que encheu de hidrogênio aqui em cima tá por causa disso mas ele não estraga o meu airlock não ele só fica fazendo esse glitch maluco aí aí boa agora eu tenho DRECOs aqui dentro eles vão começar a produzir também já posso tirar DRECO daqui né aí aumentar a produção aí aqui e deixa eu fazer uma saída aqui do lado de fora para poder tirar porcaria dos a barrela dali que ela tá me zoando colocar um dispensador automático aqui e rapaz o duplicante morrendo de fome eu vacilando aqui ó tem que voltar a produzir pãozinho sim tirei o pãozinho a comida bluf posso matar uns DRECOs posso é de bom tom é melhor não né tem um morrendo de fome só vou só colocar aqui ó para fazer pãozinho rapidinho que aí quem tá morrendo de fome já não morre mas quem é que tá morrendo de fome um é o Lucas ou até o Samuca nenhum dos dois é o cozinheiro né ó zero calorias tô viajando aqui tranquilão fazendo o viver aqui dos DRECOs falável aí aqui a gente coloca coletar tudo aí sub 9 posso pegar só essa barrela aqui né não era isso que eu queria deixa eu cancelar aqui não eles vão ficar morrendo de fome e vou acabar morrendo de fome mesmo volta a fazer pãozinho aí mano quanto eu tenho tenho quase mil quilos de quase uma tonelada de trigo das neves deixa fazer pãozinho tem problema não né o ideal era fazer uma plantação de pimenta coquinho né se eu fizer a plantação de pimenta coquinho eu já tenho pão apimentado aí já Marcelo presta atenção Lucas Novaes e o outro é o Samuca é o Samuca é cozinheiro sim hein tomar cuidado aqui para ele não tomar uma paulada aí na fome tá com 700 calorias ainda tá de boa tá muito frio aqui só isolar essa parte aqui para não usar meu esquema aqui ó é não era para ter um pouquinho escavado isso aqui mesmo né o que aconteceu o que que estava aqui Marcelo a tá porque aqui atrás tava escavado né aqui não precisa escavar e essa parte aqui eu tenho que fechar agora aqui tem que fechar com blocos adiabáticos aqui ó para não dar xabu tá liberado pode comer e você acha que tá liberado também pode comer o meteu o Samuca foi no banheiro primeiro 400 calorias beleza não devia ter parar de fazer pãozinho não hein olha aí o perigo aí aí pronto todo mundo comendo agora beleza eu já eu acredito que já já volto ao normal né eu posso fazer uma limpa aqui no meus Drecos aqui né tem tem problema pior não tem não viu mano posso fazer uma limpa aqui tranquilo aqui nesses Drecos aqui e eu posso também mandar tirar daqui material e levar direto essa carne para lá para cozinha acho que eu vou fazer uma limpa aqui fazer uma limpa aqui esses Drecos para gente acumular comida e acumular um churrasquinho né esses Drecos aí é o interessante do Drecos é que eles não tomam é debuff né na produção de caniço quando eles estão um soturno né a produção sempre é 13% por ciclo se eles tiverem soturno apertado não importa tá vendo aqui eles estão soturno e é 13% e esses daqui que estão aqui em cima felizes não sei que não tá feito não tem nenhum feliz aqui ó feliz escovada crescimento da escama 13% também então tem três morrendo de fome o telefone tocando Leandro entendeu tá falando com o outro ali do outro lado olha só é tecnologia em mata todo mundo aqui ó dois morrendo de fome a grande limpa de Drecos né como é que ficou isso aqui ficou com 98 aí aqui vai ficar com 97 vai faltar um bloco ainda eu posso colocar simplesmente aqui né 96 aí vai ficar igual os dois lados ali aqui beleza como eu tô chique aqui sai que desmonta 116 mil calorias mas a maior parte é carne né interessante né gente se mata para fazer o carnívoro no começo do jogo e simplesmente agora eu tenho 100 mil calorias de carne aqui parada aqui tá eu acho que estabilizou vamos acelerar de novo aí beleza negócio é aqui agora pegada é aqui lá minha preocupação agora é se isso aqui vai me atrapalhar subir 10 aqui também para usar os bichos aqui tá valendo já vou mostrar também agora como viveram fui obrigado a fazer o viveiro de dreco plástico deve ter nego e na loucura essa hora deixou eu vou ver esse cara aqui e aqui é subir 10 também tirar daqui todo esse material errado eu quero ver se vai me atrapalhar aqui ó na plantação de hangarvary que você minha dúvida morrendo de fome ok não tem problema só vai saindo aí aos poucos aí a comida se eu meter uma subir 10 aqui nos dois fogões eles vão trazer para cá toda a carne que eles puderem trazer ó né que não vai acabar estragando essa carne aqui tem a geladeira aqui para fazer essa busca de material é importante eu também posso fazer lá a automação aqui para pegar essa carne de maneira automática né conforme eu vou ter que fazer inclusive né não não é não é querer é fazer realmente de mais um cara desse aqui para pegar esse lado e mais um cara desse aqui para pegar esse outro lado aqui ó porque esse daqui sozinho ele não consegue ele não dá conta e ele só alcança até ali mas ele pega aqui ó então eu vou tirar esse bloco vai só sair já churrasco já beleza tem oito oito mil calorias já beleza 99 tá liberado já tá liberado tá liberado vai trabalhar aí para pegar esse restante dessa carne aqui esse bloco aqui sai um carregador vai aqui e o outro carregador vai aqui ó fiozinho tudo conecta aqui conecta aqui só e outra pesquisa aí e aí o trilhão transportador que vai conectar na da comida que é esse aqui né é isso mesmo só pingou lá ele aqui ó pimba e pimba faz sub 10 que eu gosto que eu posso para tirar essa carne daqui de maneira automática né para não ficar toda hora sofrendo aí à toa ó deu ruim aqui não fertilização fala aí fertilização eu tenho que fazer a tirada daqui né de material então é logística uma logística de um lado pode ser de cabeça para baixo aqui assim né E aí a entrada do material aqui que a terra né colocar um receptáculo aqui ó desse lado para trazer a terra para cá chum tá morrendo de fome é porque eu mandei ele trabalhar na sub 10 vamos ficar de olho nas calorias que não tem erro então aqui é comestível comestível ingrediente de cozinha pronto aí pronto foi toda a carne embora copia daqui para cá e agora não preciso mais me preocupar pronto toda a carne reservada tá agora daqui que vai tirar daqui plástico né aqui é só plástico só que tira certo mesmo é ter entrada da da terra pior que minha terra lá do outro lado onde eu coloquei para armazenar terra tá aqui do outro lado e se eu mudar esse cara aqui de posição colocar ele tipo nesse meio aqui ó e mudar esse sistema aqui eu consigo colocar quatro desses aqui né eu vou fazendo eu vou fazer isso eu só vou subir aqui aqui para dar mais espaço de trabalho até aqui e aí eu vou fazer no Lzinho aqui e eles vão construindo para eu aumentar essa área de produção né que eu vou colocar quatro para trabalhar aqui acho que é melhor e a terra aqui hein tá vamos fazer o seguinte eu vou deletar esse cloro que tá aqui fazendo isso aqui ó vamos desmontar isso aqui desmontar aqui e abrir aqui dois blocos para baixo para gente socar esse cloro aqui no cantinho aqui ninguém vai ver ele vai deletar e ninguém vai nem perceber aí ó aí o cloro vai entrando aqui depois a gente só dá um sumiço nele famoso dá o sumiço né tem dióxido de carbono aqui também dá uma olhada como é que tá os gases aqui é tem bastante cloro aqui tem um pouco aqui mas não tem é eu posso colocar dióxido de carbono aqui né verdade tô querendo deletar o cloro aí à toa posso colocar o dióxido de carbono aqui faz assim fecha aqui vamos dividir aqui e ver o que acontece fazer assim para dividir o ambiente e fecha aqui de volta e vamos apertar essa bagaça aqui vamos lá solta aqui o hidrogênio de novo vamos ver o que acontece temos 102 blocos aqui mas vai baixar agora para 96 e aqui 96 também vamos trazer mais Drecos para cá tem Drecos aqui caramba é tá bom melhor porque eles são filhote gostei de ter matado aqui só tem filhote aqui agora eu levo tudo para lá aqui eu tenho que colocar que são oito criaturas e aqui oito também o hidrogênio empurrando aqui as coisas essa porta aqui tem que sair né não vou fazer mais para lá na temperatura show fecha aqui assim coloca essa saída aqui e coloca esse receptáculo aqui faltou ligar esse fio aqui ó tá começando a dar problema de pressão aqui pela quantidade tá acho que já deu aqui né dois quilos não deixamos subir mais um pouquinho aqui a quantidade de hidrogênio então aqui é a saída dos ovos aqui ó saída dos ovos para passar pela comida melhor não né sobe por aqui e entra entra onde entra aqui né aqui mesmo é que esse trilho aqui não existe aqui não existe aqui eles vão construir aos poucos aqui não precisa ter pressa não que até se quiser ter ovo aqui vai demorar tem quantas criaturas aqui cinco eles não laçaram lá não acho que eu não mandei soltar Drecos e Drecinhos hein é isso mesmo copia e cola e faz a limpa de novo lá nos Drecos de novo também não presta atenção mas caquinha aí agora sim então esse Drecos aqui ó crescimento de escamas deixa só ele entrar na 92% já taxa de reposição 33% por ciclo né é rápido né mas nem se se compara com petróleo né mas aqui a gente não tem jeito tá gente tá de mãos atadas mesmo não tem o que fazer sou obrigado a fazer esse plástico para poder usar o módulo cartográfico e continuar exploração espacial esse eu conecto aqui putz e agora hein mano e essa terra trazer a terra lá do outro lado aqui tá bem zoado né mas acho que eu vou fazer sim até porque fica é centralizado né não tem que puxar para cá de qualquer maneira então já puxa para cá esse cara vem por aqui pode passar a linha reta aqui deixa eu ver ele tem que entrar nesses malucos aqui ó então puxa aqui sobe aqui e sobe aqui é isso aqui pronto aí resolvido já tá chorando nem doeu lugar aqui e pulguei errado agora sim aqui aqui tem mais tem mais mais um aqui e mais um aqui é isso aí eu vou ter terra e aí se eu melhor você centralizar e rapaz muito hidrogênio aqui já em pode desmontar já e agora eu tô tendo um probleminha de atmosfera aqui porque porque eu preciso aumentar agora a quantidade de dióxido de carbono certo onde temos dióxido de carbono aqui em abundância tem aqui tem ó três quilos aqui um aqui ó vem a tem um lugar para você pô tá reservado esse dióxido de carbono só puxar a linha reta para cá e soltar ele aqui ó com alta pressão eu já tenho 300 kg de plástico já hein aqui deixar ele puxar esse dióxido de carbono tem quatro quilos de dióxido de carbono aqui quase tá armazenadinha que tava me esperando aí garoto isso joga para lá deixa ele drenar maior parte esse cloro aqui é bom que ele dá uma limita aqui né porque tem quatro quilos de oxigênio aqui então esse cloro tá né não tá permitindo que a pressão do oxigênio que é muito maior né se empurra aqui para baixo então enquanto tiver só dióxido de carbono aqui tô safe ó esse é o problema ó saiu uma bolha de oxigênio poluído ali ó essas bolhas aí pode me atrapalhar ó fica de olho oxigênio desceu já era acabou já azul meu esquema já faz isso aqui aqui logo pronto já entrou bastante lá dióxido de carbono tá bom chega e já fez tinha que fazer ele vai estabilizar aqui né ele vai ficar só na parte inferior aqui é meio que estabilizou mas esse monte de gás errado aqui não vai me atrapalhar não tá importante é isso aqui ó é as ranga árvores crescer isso que importa a infecção alimentar tá pegando bonito né na base né tem estão com o traço lá de de doente né então eles ficam doente muito mais fácil caso da dificuldade né que eu escolhi então esse cara aqui ele é responsável por vamos dar um uma subida aí nessas construções aqui só para terminar o viveiro olha aí que interessante tô esperando o duplicante construir aqui e me dei conta de que o cabo quebrou aqui do outro lado aqui e isso não tá fazendo subir o oxigênio para os cabos aqui e os duplicantes estão sem traje desse lado aqui a beleza hein vamos trocar os cabos aqui pô trocar aqui para cabo de equipa tem várias linhas aqui que dá para usar vamos usar essa aqui que tá mais perto depois a gente só troca pimba e pimba e desconecta aqui ó pronto aí isso aí ó pronto resolvi do seu problema né tá tudo na mesma linha aqui ó e aí liga tudo de uma vez e aí acontece aquela a zona toda e os duplicantes ficaram sem oxigênio nos trajes tá beleza aí pronto aí ó aí resolvido problema era esse aí construiu tudo aqui já posso tirar esse monte de sub-10 que eu coloquei aqui né porque aqui era só para estabilizar então é 9 nos dois pontos de soltura né o ponto aqui dos os drecos aqui também da tosagem pode ser 9 também né e a estação de beleza pode ser 8 assim aí aqui vai puxar ovo de criatura é ovo de criatura e esse aqui também e a terra vai chegar nesses outros aqui seria interessante eu fazer mais um para puxar a carne né porque eles vão morrer aqui dentro como é que tá a chance aí de botar o ovo de dreco plástico como é que tá 2% aí sim tem que chegar agora eu vou pegar logo a terra aqui não vou ter que começar a ter problema de fertilização nessa parte inferior cara mas que se tirar aqui para não colher escolher aqui arrancar o marcelo tira aqui tira aqui isso nós não ficar colhendo essa bagaça aqui aí pronto só os dreco comer mano eles são encherido mesmo né bom essa parte aqui já era então com isso aqui eu vou fazer né uma reservinha de plástico para poder fazer as pesquisas né e fazer o módulo cartográfico e poder ir para o outro próximo planeta só que para fazer essas pesquisas vamos né vamos inventar aqui nosso primeiro foguete colocar ele aqui mesmo não tem problema quanto mais perto aqui melhor subir 10 porque esse aqui vai ser só para pesquisar então né vai ser esquemão subiu pesquisou desceu acabou né pesquisar o módulo cartográfico tem que ser a primeira já vou até deixar e rapaz nem pesquisou o negócio aqui ó faltou a merrequinha para terminar então vou ter que plugar o bicho aqui aí hidrogênio 2 kg voltou a subir hidrogênio aqui eu podia aproveitar e fazer né uma estação de energia aqui ó eu vou fazer isso montar essa parte aqui e meter uma estação de energia aqui 3 de altura pois a gente acerta os detalhes e aí depois é mais 3 de altura e sobra ter deu certinho caramba deu certinho se eu tivesse medido eu tinha dado errado aqui uma só acho que uma suficiente né que eu tô trabalhando com quatro geradores eles nem estão sendo atualizados então acho que uma só suficiente altura é essa aqui mesmo esse bloco aqui não tem nem esse aqui se eu não me engano acho que eu tô fazendo errado né é é onde tá aqui vai ter um degrau é isso mesmo então aqui também não tem vai ter um uma estação de energia aqui é isso mesmo aí aqui vai ter um bloco assim e a bateria inteligente vai ficar aqui nesse ponto aqui então são duas portas na lateral e uma aqui este bloco não tem nem este é isso tirar esses dois geradores daqui que estão me atrapalhando não posso pôr porta aqui porque tem um cabo de alta tensão passando aqui aqui embaixo aí sim e agora minha energia vai ser produzida aqui tirar esse cara daqui também tira esse cara daqui também atrapalhando tudo já fez lá o foguete já vamos lá foguete vai ser pior que eu tenho um monte de óxido de carbono já lá embaixo para puxar em eu não pesquisei o motor eu tenho um motor a vapor e não pesquisei o motor cadê aqui ó combustão avançada combustão avançada é a primeira pesquisa é combustão avançada ok um bloco aqui outro aqui para eles poder pirulitar para cá para cima né fecha aqui aqui vai bateria inteligente padrão tira esse cara daqui tá me atrapalhando não né não tá não vai ter as portas aqui para poder fechar porta aqui 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 não dá para pôr como é que tá o fio aqui deixa eu ver a mantida aqui tá atrapalhando posso trocar por um bloco né que de qualquer maneira eu vou ter que parar vai me atrapalhar passar de novo esse fio aqui deixar colocar esses detalhes aqui em cima para poder isolar a sala fecha aqui vai porta aqui porta aqui porta aqui e porta aqui tem que tirar os cabos de automação senão os duplicantes não conseguem passar aqui né vou trancar da porta mais dois aqui tira esses autocoletores praticamente pronto vou substituir toda essa parte inferior aqui né então esse já que esse bloco que ele tá levando energia para lá e para lá então vamos trocar esses dois blocos aqui ó por esse bloco aqui assim aí pronto e aí ele vai conectar tudo aqui ó conecta aqui conecta aqui conecta na bateria conecta aqui opa conecta aqui e conecta aqui é isso e aqui finaliza aqui e pluga aqui vai precisar a gente faz ajustes mas é isso mas vamos usar o que conecta aqui cobre né cobre para cacete botar uma sub 9 aqui não precisa ser 10 e eu acho que eu desconectei o fio errado aqui não desconectei não que susto aí tá enchendo os trajes de volta com oxigênio menos mal falar nisso eu coloquei um esvaziador de botijão aqui para eles trazerem o oxigênio para cá né quando eles não tiver o que fazer eles trazem os oxigênios dos trajes ó que vão ficando aqui ó tem 300 kg nesse aqui esse aqui tem uma tonelada e um pouco mais de uma tonelada e meia tá vendo o oxigênio vai acumulando aqui uma tonelada e meia nesse 300 kg nesse então ele vai acumulando aí o hidrogênio vai subir por aqui e por aqui e automação da bateria vai aqui e vai aqui acabando o meu hidrogênio meu povo tá acabando o meu hidrogênio vocês não estão atualizando os negócios aí vamos colocar subir 10 aqui para eles finalizar logo isso aqui para começar a atualizar os geradores e a gente tem um consumo né positivo aí dessa porcaria desse hidrogênio aí porque apesar que agora eu posso trocar esses geradores hidrogênio aqui debaixo por carvão né só para manter aqui a coisa funcionando então vamos desmontar esses cara aqui já aos poucos né não vai tirar tudo de uma vez colocar uns a carvão aqui só para não não dá xabu aí faz os três aqui depois não tem problema só para estabilizar meu hidrogênio aqui de volta né na verdade é essa é essa é a realidade monta-se aqui desmonta-se aqui fez uma bagunça ok ontem que eu quero aqui vai sair tá bom constrói aqui e faltou o cabo de automação ah não é faltou aqui sugou meu hidrogênio essa brincadeira também eu joguei um monte de hidrogênio para cá né não tá vindo essa água em tem gelo aqui acho que tem gelo aqui aí 100 porcento sub-9 só trazer meu pô agora que eu vi que ficou um aqui do lado de fora do mundo de cada lado aqui mas eles estão desconectado então não adianta nada pode desmontar pronto aí agora sim bastante carvão terminou a pesquisa ainda não que que falta tá quase terminando aí torra carvão que aconteceu aqui não é minério de ferro não gente é minério de alumínio de alumínio não de cobre aí e pronto constrói aí para a gente finalizar esse episódio tranquilo só para finalizar aqui eu e isso 90 92 certo né é 92 que não dá para aumentar mais que isso só dá uma conferida aqui estação de energia 96 blocos o máximo é isso mesmo beleza galera muito bom né não deu para fazer o foguete porque eu esqueci da pesquisa ali do motor né mas de qualquer forma deu para adiantar bastante acumulando aqui rádio raio já tem 100 já aqui pô aquela precisa terminar aquela pesquisa ali aqui primeiro né mas qualquer forma vou finalizar por aqui deu para adiantar bastante coisa tá pronta aqui a área dos drags né aqui ficou a parte do da geração de energia hidrogênio agora ficou melhor que agora é uma sala de energia mesmo né então eles podem ser atualizados né finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou ae 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 ae